Seu apartamento Você vem de neve E dos seus braços me deixo enredar A gente se amando devagar Vou navegando no seu mar Nessa tarde morna de verão Tudo que eu queria Colar como eu queria Me perder pra sempre em seu olhar Você não diz nada Não pergunta nada Porque não existe nada pra falar Tenho que ir embora Mas não importa a hora O que a gente quer Amar Seu apartamento Exterior Você é sensual Tirando a incenso E crucificada do bem e do mal Mesmo o silêncio Sinto o seu perfume no ar Você vem de neve E dos seus braços me deixo enredar A gente se amando devagar Vou navegando no seu mar O braço cheio no mar Nessa tarde morna de verão Tudo que eu queria Tudo que eu queria O braço que eu queria Me perder pra sempre em seu olhar Me perder pra sempre em seu olhar Você não diz nada Não pergunta nada Por que não existe nada Pra falar Tenho que ir embora Mas não importa a hora O que a gente quer No parts Norte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri